Música Iniciamos a reunião extraordinária 20ª reunião extraordinária Vai ter uma extraordinária agora É ordinária, da quinta-feira é ordinária Isso Projeto de lei 727, barra 2017 Dispõe sobre a obrigatoriedade A aplicação do teste de glicemia capilar Em crianças de 0 a 6 anos de idade Autor, vereador Antônio José Alexandre Lima Esse projeto vai em segunda votação Aqueles que forem favorados, mantêm sentados Se forem em conta, levantem e se manifestem Aprovado Peço a palavra, senhor presidente Pois não, com a palavra, doutor Ninho Eu gostaria, nesse instante De agradecer Os nobres colegas Que acabaram de aprovar Um projeto De suma importância Principalmente para detectar A glicose Ou seja, o diabetes Em crianças de 0 a 6 anos Esse diabetes, quando diagnosticado Nesta fase A probabilidade de cura É muito maior Então Eu peço A Deus Que abençoe A cada um de vocês Que acabaram De aprovar Este grande projeto Que será Muito benéfico Para a população De Nepomuceno Meu Deus Lhe pague A todos vocês Nada mais havendo A ser tratado Declaro encerrados os trabalhos E a próxima reunião ordinária Será realizada No dia 30 de dezembro de 2017 Na próxima quinta Os projetos de lei Números 711 716 720 Uma boa noite A todos